Abertura 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 Com Adilho Corbeirão Escorrega sem travão Até parar na outra mão Pisseu Love em Sex Foi por isso que eu vim Tripar em Bebedar Nunca se sente tão lindo Yo Like that 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 Cabeça pronta, negatividade não dou conta Sou puro ecstasy na descontra, mas tenta afrontar Localiza qualquer porta e muda a rota Cara me foda quando apronta, conta a suporta Minha desordem na carola, não acabei a escola E na bola, fui-me embora, porque meu brain queria mais Tá na hora de acordar os animais Os jornais imortais já não morrem reais Já não somem, já não pensam como homem O ilegal é legal, as ovelhas só consomem Os fazem o que podem, para a família estar em ordem Só nos fodem, só nos fodem Eu balanço os meus chakras, bitch, enquanto danço Hipótese em descanso, como faço não me canso Danço sentado, com a birra do meu lado Estalado, olho inchado, raio ligado Jazz, chill out, marado Tempo parado, o chão molhado, eu tô tripado Caço vampiros, o sangue suga Como o corpo na madruga, morceguinhos dão de fuga Não sinto o meu corpo humano, foi da pil que eu tomei Do nada desmaiei e acordei com o master plan Quero quieto, yes Evitando stress, com a mente fresh Representando less, yes Fuck you Fuck you